Olá pessoal, de volta com o nosso curso em Python, usando a biblioteca Tequinter, criando o nosso sistema cadastro de alunos. O último vídeo a gente criou todo o nosso back end do nosso projeto e ficou aí para a gente corrigir os nossos erros finais. Na verdade eu já corrigi para o vídeo não ficar muito longo e antes da gente passar o código aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seus comentários, deixa seu like, like e também divulga aí o nosso canal. Isso aí vocês vão estar ajudando com vocês mesmo, porque ajudando o canal vocês vão ter o retorno com certeza. Teve bastante erro aqui, eu vou passar passo a passo, tá pessoal? E vou executar aqui para a gente ver como ficou o nosso projeto até então. Então aqui é a página inicial, atual, aqui a gente tem aqui o entrar, eu acho que a gente só tem um cadastro, isto sim, um cadastro de usuário. Vamos aqui, se eu tentar cadastrar, ele dá a mensagem aqui, ele tá aqui ainda para a gente cadastrar, isto aqui e vamos então cadastrar aqui, eu vou cadastrar aqui o que que a gente tem, em sum 1, 2, 3, então vamos por aqui sum 1, vou por desta forma e vou por 1, 2, 3 também. Vamos cadastrar, sim, cadastro realizado com sucesso, se eu voltar e visualizar, eu já tenho dois cadastros aqui, aqui, bacana, isto aí, fecho aqui, aqui tem o nosso sai, bacana, aqui tem o nosso ajuda, o sobre aqui, tá aqui, bacana, nossas informações, o ajuda aqui abre a nossa página, eu não vou abrir agora e vamos entrar aqui, aqui eu coloquei uma mensagem aqui, ó, senha padrão, tá, eu vou estar mostrando ali, username, admin e o password aqui, sum, para entrar como administrador, e aqui para entrar como usuário, faça o cadastro primeiro, então, é, talvez alguém vai vir usar, quando ele clicar aqui, ele já vai ver essa mensagem aqui, tá, para ele poder acessar, ele tem que ter, tem que cadastrar primeiro, tá, neste caso aqui, não pode ficar isso aqui, eu só deixei para vocês terem uma ideia, tá, então, não pode pôr isso aqui, então, entrando aqui como administrador, então, a senha padrão é admin e o password é sum, no caso aqui, então, ele abre cadastro aqui, é, a gente não tem nenhum cadastro, vamos fazer um cadastro aqui, vou pôr, é, San Giorgio, telefone 07454642922, endereço, vou colocar qualquer coisa, vamos cadastrar, ele já cadastrou aqui, aqui, vamos criar outro aqui, vou colocar San Giorgio 1, novamente, o telefone, qualquer coisa, só para teste, e endereço, qualquer coisa, é, vamos, é, cadastrar, tá, cadastrando, vamos, observe que ele tá, pôr nas cores aqui, que a gente colocou, é, vamos atualizar, clicando aqui, então, vou pôr aqui, são, João, está aí, vamos atualizar, atualizou, sim, deletar, deletou, vamos colocar aqui, qualquer coisa, para a gente, para a gente, para a gente, testar aqui, a pesquisa, então, se eu colocar aqui, só San Giorgio, e pedir para pesquisar, tá, pesquisando, sim, é, se eu clicar aqui, em atualizar, ele traz tudo, tá, tá bacana aí, limpar o banco todo, que é, limpar o nosso banco, e deixa ele zerado, então, ele traz aqui a mensagem, ele já abre aqui, para mim, deseja realmente, é, limpar o banco, tá, cuidado, se não, nada aconteça, se sim, ele vai limpar ali, limpar tudo, para a gente, ali, tá, observe aqui, que já zerou aí, para a gente, clicando aqui, em atualizar, nada, tá, porque ele limpou, é, o nosso banco de dados, tá, tá, então, está funcionando, beleza, aí, o que foi feito, então, tem muita coisa aqui, tá, pessoal, eu vou estar passando aqui, passo a passo, tá, dá pausa no vídeo, verifica o seu aí, tá, porque, é bastante coisa aqui, que tem para, para corrigir, tá, eu marquei aqui, é, onde está os erros, então, pegando aqui de cima, então, dá pausa aí, vem aqui, até nesse try, aqui, neste try aqui, eu vou trazer até aqui, no final, para vocês verem, aqui, tá, é, é, só dar pausa, aí, para vocês, é, conferir o de vocês, tá, é, vem até aqui, tá, que é o, 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 search record, aqui, aqui, ele faz o alto incremento, desce, depois, aqui, também, pessoal, tem um erro, aqui, ó, na, clear entries, que, eu esqueci, eu até marquei aqui, ó, aqui, foi um erro, tem que passar aqui o selfie, de vocês aí, não vai ter, se você tiver, acompanhando o vídeo, é, acompanhando o vídeo, porque eu esqueci, tá, este aqui é o primeiro erro, então, já vou tirar aqui, passo o selfie aqui, tá, olha aí, vê se tá certo, dá pausa no vídeo, depois, vem descendo aqui, aqui, já tá o outro erro, então, é, então, é a mesma linha de código aqui, mas, porém, aqui, ó, o que que acontece, é que, aqui, eu esqueci, de colocar o id, aqui, observe, na linha de cima, tá, aqui, ó, então, é, create table, not exist, tá, certo aí, mas, aqui, no de vocês, tá, nome, e aqui, o certo é o id, né, integer, primory key, autoincrement, e aí, depois, vem o nome, text, unique, not null, depois, vem o telefone, e o endereço, tá, então, esse aí, é o segundo erro, o certo é o de baixo, tá, pessoal, o de cima, é o que eu comentei, tá, bem, então, vou apagar, certo, depois, ele entra aqui, no formulário usuário, vai dando pausa, tá, pessoal, copia tudo direitinho, não tenha preguiça de digitar o código, de, de conferir erro, tá, pessoal, não, não tenha, é, preguiça, senão, você não aprende, tá, é, aqui, continua aqui, vem aqui, vai dando pausa, aí, aqui, tá, aqui, vai até aqui, os próximos erros, tá, mais embaixo, aqui, são as funções, tá, vai dando pausa, e confere rápido, tranquilo, sem, sem, sem estresse, tá, aqui, vem até aqui, 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 também, não tem nada, pra cá, depois, entra aqui, vou ir passando aqui, aí, vem aqui, o, cadastrar, cadastrar, vou levar até mais aqui, porque tem aqui, isso, aí, depois, vem aqui, o, banco de dados, aqui, vem até cá, no canto, onde a gente passa os nossos campos, do banco de dados, depois entra no forno, aqui, tem mais erros, tá, aqui, deixa eu explicar aqui, aqui, a gente cria, tá, as variáveis, a gente criou lá em cima, tá, então, a gente passa aqui um string var, e a gente refer, é, da referência aqui, do valor, tá, então, aqui, ó, até escrevi que eu tenho que colocar o valor, o valor, é, da nossa string aqui, tá, é, isso aí tem que fazer pros campos todos aqui, tá, só onde tem o entry, tá, pessoal, que são as caixas de texto, tá, tá, é, deixa eu apagar aqui, então, este aqui é do nome, tá, depois vem o telefone, também tem que passar aqui, tá, é, só essa linha de código aqui, e, aqui, tem que referenciar ela aqui, tá, é, depois vem o endereço, também, aqui, tá, e, também tem que passar aqui, e, depois vem aqui o cadastrar, tem aqui que colocar os comandos, que a gente não colocou também, é, nos vídeos anterior, tá, que é o comando da função, que é o cadastrar, depois no atualizar também, depois no deletar, tá, aqui, tá, aqui, não tem mais, aqui, tem o outro erro, que eu, é, marquei aqui, é, eu esqueci de colocar isso aqui, isso aqui, são umas cores, tá, pessoal, lá do nosso formulário, tá, então, eu esqueci disto aqui, ó, isso aqui é um espaço, isso aqui, é, é, um botão release, aqui, tá, simplesmente pra chamar o nosso, é, método, aqui, então, posso apagar, aqui, também, e, aqui, também, então, presta atenção aí, aqui, também, colocar comando nos botões, que a gente esqueceu, que são as nossas funções, tá, foi tudo criado aí, em vídeos anteriores, mas aí, vocês passando aí, dando pausa, pode conferir aí, que é a função aqui, né, do, é, pesquisar os cadastros, e do atualizar, tá, depois, aqui, tem o comando, né, de limpar o banco de dados todo, que é o reset database, que é db, tá, depois, entra aqui no signing, aqui, eu acho que não tem erro nenhum, mas, confere, que talvez, você pode ter digitado alguma coisa errada, tá, pessoal, visual, dá pausa aí, aqui, entra no user, é, da preview, né, update, pra atualizar, depois, temos aqui, o, limpar user, que é clear user, depois, visualizar os nossos usuários, lá, no nosso formulário, aqui, aqui, não tem erro, mas, confere, tá, pessoal, não deixa de conferir, depois, tem o, new user, aqui, também, não tem erro, dá pausa aí, no vídeo, pra vocês acompanhar, tá, aqui, também, não tem erros, Windows, presta atenção nos comandos, tá, pessoal, depois, a gente entra no login Windows, aqui, também, não tem erros, mas, confere, que talvez, o seu aí, pode ter, depois, vem aqui, tirar, ah, tá, aqui, já tem um erro, aqui, também, ó, presta atenção, aqui, no vídeo anterior, eu coloquei outro, é, usuário, aqui, tá, mas, aí, eu troquei, aqui, eu coloquei a de mim, Sam, pra ficar fácil, aqui, pra gente logar, então, aqui, é, no seu aí, aqui, provavelmente, tá, aqui, user Windows, e aqui, não é user Windows, é o admin Windows, tá, então, foi este erro, porque a gente copiou muito o código, e aproveitou, né, pessoal, então, passa alguma coisa despercebida, aqui, é, depois, ele entra aqui, no formulário, aqui, também, não tem erros, mas, presta bastante atenção nos nossos text variables, tá, pessoal, depois, ó, depois, aqui, também, aqui, tem um erro, aqui, que, eu não lembro, se eu falei, ou não, que é, aqui, criar essa variável, aqui, pra que essa variável, aqui, pra quando a gente selecionar, lá, entrar como usuário, ou admin, também, é, esta variável, que tá, é, recebendo este valor, tá, pra ele marcar, e desmarcar, os nossos botões de, é, botões rádio, aqui, ó, valor 1, tá, aqui, ó, vá 1, e vá 2, então, esse valor 1, e este valor 2, são, aí, são, aí, as variáveis, que tá, aqui, recebendo este valor, depois, aqui, não tem nada, depois, entra, nas nossas funções, que essas funções foram criadas, ah, tá, aqui, esta função, aqui, o about, se eu não me engano, eu troquei, ela tava, a segunda, ela vem, a primeira, tá, e depois, continua, aqui, tudo bacana, não teve, erros, aqui, nem, aqui, depois, ele entra, no root, que é, o formulário, principal, aqui, presta atenção, se o seu, tá, assim, aqui, não tem problema, que é, só, as configuração, ali, depois, ele, entra, aqui, no nosso menu, é, tem, aqui, os comandos, também, presta atenção, se, tá, tudo certo, e, depois, finaliza, aí, o nosso projeto, então, pessoal, até aqui, tá, gratuita, aí, pra vocês, foi, mais, um, curso, aí, tá, ficou, aí, bacana, funcionando, beleza, o nosso sistema, tá, e, eu vou, é, terminar, este vídeo, aqui, e, eu acho, que eu vou fazer mais um curso, foi muito pedido, aí, é, hoje, praticamente, eu tirei, o meu, é, dia, pra, responder, alguns, e-mails, aí, ler e-mails, se você não recebeu o retorno, seu e-mail, desculpa, tá, mas, tá, muito, aí, e-mails, tá, então, tá, difícil, pra, responder, é, o que, eu, observei, que, tem, muita, gente, que, tá, pedindo, vídeo, sobre, aquele, primeiro curso de Python, que eu fiz, que foi, é, criando um sistema de, lanchonete, não sei, é, um primeiro, deixa eu ver, se eu tenho foto dele, aqui, tirei, aqui, um, um, short screen, aqui, é, este, aqui, que eu tô, me referindo, deixa eu ver, se ele vai, isso, tá, aí, ficou, aqui, apagado, mas, dá, pra, vocês, verem, que, é, o curso de Python, criando um sistema, passo a passo, trabalhando, com, interface, com, interface gráfica, do sistema, este, este, projeto, aqui, teve, muita, gente, aí, que, teve, erros, principalmente, aí, no início, né, foi, o primeiro, é, curso de Python, que eu fiz, e, muita, gente, aí, tentou, fazer, e, não conseguiu, Django, foi, muito, pedido, então, vou, é, fazer, aí, um, um, variado, tá, então, vou ficando, por aqui, eu volto, com, outro, vídeo, aí, começando, um, outro, curso, eu, creio, que, é, depois, desse, desse, curso, aqui, eu, vou, fazer, um, curso, de Django, é, uma, loja, virtual, passo a passo, tá, e, aí, a gente, vai, é, continuando, aí, com, os cursos, um abraço, tchau, 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 tchau.